Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de maneira bem objetiva em uma virada à origem da bateria. Vamos lá? Há cerca de 8 mil anos, os nossos antepassados já batucavam em tambores feitos de troncos de árvores com peles de animais usados em caráter religioso. São dessa época os instrumentos mais antigos encontrados na região da Morávia, na República Tcheca. No começo dos anos 1900, as bandas e orquestras possuíam de dois a três percussionistas. Por quê? Simplesmente pelo fato que um tocava o bumbo, o outro tocava a caixa, o terceiro tocava pratos e os blocos sonoros para efeitos. Graças ao desenvolvimento do pedal de bumbo, possibilitou que apenas um músico fizesse todas essas funções. O primeiro pedal prático foi inventado em 1910 por William F. Ludwig, em que o primeiro modelo foi feito de madeira, mas devido à procura, ele precisou reformular a matéria-prima do pedal, passando a fazer com aço. Ele precisou da ajuda do seu cunhado, Robert Daly. E esse modelo de aço se tornou a base para todos os pedais modernos que temos hoje em dia. Outro avanço significativo foi a estante de caixa, porque antes eles montavam ou posicionavam os tambores em cadeiras, em mesas ou qualquer móvel que pudesse suportar o tambor e tocar ao mesmo tempo sentado. E o outro avanço foi a criação do hi-hat, ou chimbal, em 1940, que possibilitou que dois pratos se choquem ao mesmo tempo e ele acionado pelo pé esquerdo. E essa foi a origem da bateria em uma virada. Por que em uma virada? Porque eu vou condensar os assuntos de maneira mais objetiva e direta para vocês. Faltou algum detalhe, falar sobre a origem? É um assunto bem extenso, mas eu queria trazer pelo menos os principais pontos para vocês terem uma noção de como surgiu a bateria. Se tem algum assunto, algum detalhe que eu não falei nesse vídeo, por favor deixe nos comentários, que eu quero acrescentar ou de repente fazer uma segunda parte sobre a origem da bateria. Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa a comentar? Deixe aqui nos comentários que vai ser um grande prazer ler todos eles. Se você assistiu esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva. Estou me organizando a trazer vários vídeos. E a ideia é ajudar a ser mais um canal que vai trazer um conteúdo pensado e cuidado com muito carinho e respeito a vocês. Então é isso pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço e Deus abençoe.